Olá primatas, tudo bem? Meu nome é Endro Sanches, sou biólogo e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje a pedido de um inscrito nosso, nós iremos falar um pouco sobre as ferramentas que nós utilizamos em campo. A gente vem para campo e o que a gente traz com a gente para a gente poder fazer as nossas pesquisas? Eu achei um tema super interessante, então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Então se você ainda não é inscrito no canal e você tem curiosidade de saber sobre coisas de campo, se inscreve, não se esqueça de deixar o seu like, que isso é muito importante para nós. Então a ideia é mostrar as ferramentas aqui para vocês e espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos lá? Então pessoal, eu estou aqui com a Tati, a minha amiga, ela também faz trabalho de campo aqui com os macacos prego. E a gente vai mostrar um pouquinho dos equipamentos que a gente usa aqui diariamente. Então a gente tem aqui o paquímetro, ela vai me ajudar aqui que eu estou com a câmera. Então o paquímetro a gente utiliza geralmente para poder medir as pedras que a gente encontra aqui em campo. Então os macacos pregos, para quem não sabe, eles utilizam ferramentas que são pedras, como por exemplo essa daqui, então os macacos eles utilizam essas pedras para poder quebrar pequenos frutos encapsulados, como o coco, aqui no caso tem os primatos que quebram o babassu, como que é o nome da outra, Tati? Eu sempre esqueço, a macaúba, né? Então eles utilizam as pedras para fazer essa quebra. Então geralmente a gente usa o paquímetro para poder tirar as medidas, né? Então a gente mede tudo certinho, a gente vê o tamanho da pedra, a largura dela, a grossura. E aí a gente acaba anotando sempre numa planilha, né? Que a gente, essa planilha foi desenvolvida para cá, né? Para o parque, né? Essa aqui foi a, foi você, né, Tati, que fez essa planilha, né? Ela é adaptada para os assistentes locais, né? Então ela tem essa questão de colocar uns emojis, uns desenhos também aqui para ajudar no dia a dia de quem está anotando aqui, né? Às vezes a gente precisa de guia, alguma coisa e eles vêm com a gente. Então é um modo de facilitar para eles, né? A gente tem o GPS, né? O GPS ele é muito importante em campo, porque a gente às vezes conhece a trilha, assim, porque a gente vem com alguém que conhece, a gente acaba anotando essa trilha. Mas o GPS ele é muito importante porque os macacos eles não vão seguir trilha, né? Os macacos eles vão entrando no meio da mata e às vezes a gente precisa acompanhar esses animais para ver a rota, como que eles estão fazendo, o trabalho da Tati mesmo, né? Precisa desse acompanhamento maior. Então o GPS ele é muito importante para você não se perder no caminho, né? E é muito interessante porque o GPS ele mostra várias informações aqui, né? Eles mostram a localização, tem esse esquema aqui do sol, que é muito importante para você saber que hora que o sol vai baixar, né? E fora a rota que ele também mostra quando você precisar se encontrar para voltar de algum lugar, né? E também às vezes a gente quer obter algumas informações da posição, né? Então ele mostra a posição para a gente e a gente consegue ter informações de onde estão acontecendo os comportamentos. E a gente também utiliza a trena, né? A trena ela é importante, por exemplo, para algumas informações que a gente tem, né? E precisa coletar. Então se a gente quer coletar, por exemplo, o tamanho da bigorna, né? Para quem não sabe, vou mostrar mais ou menos, essa pedra aqui, por exemplo, que estão as coisas apoiadas, ela pode ser uma bigorna, né? Então o macaco ele vem aqui, ele se posiciona, pega a pedra, põe o fruto aqui e bate com a pedra em cima do fruto nesse local. Isso aqui a gente chama de bigorna ou anvil, né? Que a gente encontra nos trabalhos. Então é muito importante sempre a gente medir, né? Tirar essas medições das coisas que os macacos usam para a gente usar no recorrer do nosso trabalho. A gente também tem outro material que é a pesola, né? A pesola ela, a gente tem uma balança aqui também que ela é um pouco, o peso dela acho que vai até 2 quilos, né? Para a gente poder pesar a pedra, por exemplo. E a gente tem a pesola para a gente pesar algo, pedras maiores que geralmente são mais pesadas, né? Então a gente utiliza a pesola. E a gente tem a fita métrica também de mão. Essa daqui que geralmente a gente fala que é fita de costureiro, né? Que é o que mais é utilizado. Mas é mais quando a gente não tem a trena, aí facilita mais... Quando a pedra é maior do que o paquímetro, né? O paquímetro, né? A gente usa bastante. Pode utilizar. E é isso, assim. A gente também utiliza câmeras, né? De vídeo, às vezes, quando a gente está seguindo os macacos prévios. Para a gente poder filmar ali no ato, né? E é isso. A gente utiliza esses equipamentos, né? Aqui, pelo menos nesse campo, o que a gente utiliza mais é isso daqui. E isso aqui ajuda muito a gente, né? Então, são coisas que são essenciais, assim. Que a gente não pode esquecer. Então, é isso, primatas. Isso aqui é um pouco das coisas que a gente utiliza no dia a dia aqui em campo, né? São coisas muito essenciais e importantes para a gente que está aqui trabalhando. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado e até já, primatas! E se inscreva no canal.